Olá amigos do Fotoesco, olá amigos do Youtube, eu sou o Reinaldo Moraes e hoje a gente vai falar sobre o efeito silhueta. Então o efeito silhueta é simples, basta a gente entender ele para que você consiga fazer esse efeito em qualquer situação. Ele é simplesmente uma sombra, um sensor de imagens, então a câmera está nessa posição, os objetos aqui que vão sair da imagem devem estar iluminados e o objeto que não vai sair iluminado não deve receber luz de frente. Vamos supor, esse objeto vai ficar na frente da cena, mas ele não pode receber luz nesse sentido. Então os objetos que estão no fundo devem receber luz e esse objeto que vai formar o efeito silhueta não deve receber luz. Então é assim que funciona, eu costumo falar que o efeito silhueta é simplesmente uma sombra, um sensor de imagens. Então todo o plano de fundo está iluminado e aquele objeto que entra na frente ou aqueles objetos que entram na frente da cena não recebem luz, não recebem luz de frente, ou seja, não recebem luz nessa posição. Vamos supor que o plano de fundo aqui estivesse iluminado, eu entrasse aqui na frente, mas não recebesse luz frontal, eu iria ter o efeito silhueta, então é assim que funciona. Vamos lá no campo para a gente entender como funciona isso. Então o efeito silhueta é esse, quando o plano de fundo recebe luz e a gente ou algum objeto ou alguma pessoa fica na frente, entra o equipamento e é essa luz que está vindo. Então essa parte não recebe luz e forma esse vulto que vocês estão vendo. Então dá para formar algumas imagens engraçadas aqui na frente do vídeo. Ó, vem aqui um pouquinho você. Vem, 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 vem rapidinho. Vamos fazer uma cena romântica aqui. Então, aqui por exemplo, não está aparecendo a gata aqui, está vendo? De repente a gente fica de frente assim, pode fazer uma cena legal, né? Ai que rola um selinho assim. Então, é uma foto super interessante. Valeu, obrigado, hein? Gentil ela, né? Então, a gente pode fazer uma cena interessante com esses efeitos. Agora vamos ver de uma outra forma como aprender isso melhor. Então, o efeito silhueta é assim. A luz vem nessa direção, o que está atrás do horizonte pega luz, o que está para cá do horizonte não recebe luz. Então, vai formar o vulto na parte que não pega luz. E aqui a mesma coisa. A pessoa está de costas para o sol, no caso aqui o sol está do lado meio esquerdo. Aqui para esse lado está o sol. Esse lado recebe luz. Se eu ficar de costas aqui na frente da câmera, esse lado não recebe luz. Então a câmera não registra esse lado. Por isso, forma esse vulto na frente da imagem que a gente conhece como o efeito silhueta. Então é esse. É simples e fácil de fazer. Então, para você fazer isso aí pela manhã, quando o sol está bem baixo, e pela tarde, quando o sol está se pondo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like aí. Se inscreve em nosso canal do YouTube. Adiciona o vídeo. Nosso favorito também para você assistir um outro dia, para compartilhar com seu amigo. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Clica em compartilhar, se não apareceu o link da sua rede social. Copia a URL do vídeo aqui em cima. E cola na sua rede social. Assim os seus amigos também podem assistir e você ajuda a divulgar o vídeo. Valeu. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.